E aí Nossa, o que é isso, hein? E o blátebi rebi ribi missi bi 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 Não entendo inglês I come gumigui bi 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 O que é isso? Lá vai eu correndo sozinha Minha nossa, minha nossa Nove, o que é isso, hein, que tá passando os minutos Eu tô correndo e os minutos passando Ah, é o minuto do jogo, já sei, eu já sei Eu já sei o que é que eu vou fazer Calma, todo mundo, eu vou começar a andar assim De joelho, porque aí o bicho não vê eu Isso, isso, vem pra cá Pra cá, vai andando pra lá Pra lá, calma, tem pra cá, tem pra cá Ai meu Deus, peraí, peraí, peraí Muito pera nessa calma Mulher, é, sai daí Eu tô andando de joelho Pera, eu queria saber andar com essa bicha Sem, sem esco... Eu tô vendo ela ali, eu tô vendo Fica em pé, fica em pé, coisa Corre, 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 corre Corre, corre Lá bem, ela tá aí de mim Socorro, polícia Tem como pular, bora pulando Pulando é mais rápido, né Ai meu Deus, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Como é que eu vejo? Ah, sai aí E agora? E agora? E agora? Ah tá Como é que eu aumento aqui o negócio pra me ver? Ah tá, vamos lá Deixa eu ver se eu vejo esse bicho Ui, 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 ui Que é aquilo que vinha ali atrás? Deixa eu ver, deixa eu ver Uia, eu tô aprendendo dos bichos E eu faço o que? Que é escadeado verde, hein? Põe, sai E se o bicho estiver aí dentro Pera, pera Deixa eu ver se eu souber Tem um negócio vermelho ali Ai meu pai do céu, o que é isso? Eu faço o que com isso? Eu pulo? Não, não vai pra canto nenhum Sai daí, duide Pocô, pocô Pera, tem um negócio ali Quem é tu? Diga seu nome Diga seu nome Lá vem ela, lá vem ela A Beca tá deitada aqui do meu lado Se acabando o medo da gota que ela teve Eu entrei Ai, aqui não entra Aqui não entra não Essa bicha da cara de poico Me matou Ô gente, eu virei o bicho? É sério? Aham Ô gente Como que eu virei o bicho? Eu virei um bicho também? Aham Não, mas e por que que eu tô andando aqui? A senhora foi infectada Ai eu virei o bicho Aham Ai eu vou atrás de matar outro, é? De infectar Eu sou infectone? Danone Danone? Eu vou infectar ela mesmo agora Essa cachorra Essa cagona Essa peidona Essa poica cebosa Tome Como é que vai pra meter a porretada nela, hein? Não sei Ela tá de vestida azul Olha ela aqui, essa cachorra Vem cá Essa bicha da cara de poico Pior que eu não sei nem sair do cão, Tome Cadê ela? Cadê essa safada? Lá vai ela Eu vou atalhar ela ali Eu vou atalhar ela E ela vai ver agora que é bom pra tosse Vem cá Essa bicha da cara de poica Sua cagona Sua peidona Vem cá Tome Ela passou por mim? Vem cá pra lhe dar uma cacetada Eu só quero lhe dar uma murrada Espere essa cachorra Vem cá Bicha da cara de poica Tomada de parede Parece aquelas tomadas de botar liquidificador Por que que eu fico me enganchando nas paredes? Eu tô parecendo uma lagartixa Uma lagartixa Com cara de poica Pessoal, não sai do canto Não vai atrás daqui Eu vou dar uma pa... Tome, toma, sua cachorra Vem cá Vem cá Para de roubar Tome, tome Tome Não sei o que Saca enguda Pera, lá vai ela O pior de... O que é isso que eu fiz agora? Lá vem ela, lá vem ela Eu vou matar você Sapicha Tome E tome Não posso não matar tudo não? Tome Tome Aqui, mulher Toma Aqui Aqui Nossa Foi isso que eu... Tem um... O gente Tem um porco verde Nossa, tem um porco pintado de verde Cheio de bolinha preta O que é isso? Deu a louca no jogo, mim Eu vou atrás dele Porque ele é engraxado Ele é verde Eu gosto de verde Sai de perto de mim Cara de poica Pera O que será aqui? Um novo bicho do negócio? Bota aqui Sai aí, urubu Cadê esse negócio verde? Olha, eu fui parar e pra cá Feito um... 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 Qual é o nome daqueles bichos Que andam de lado? Um caranguejo Vem cá, poica em verde Tome, tome Ah, passei por ele Vota Sai daí Tá cega Bicho arreado Do isói Game over? O que é game over? O que é game over? Deixa eu ver Pronto Agora O que é isso aqui? Jet blue? O que é jet blue? Blue jet? Gente, eu não sei Eu não sei Escrever nesse negócio, não Ah Eu vou tentar de novo Mais uma vezinha Ui Deixa eu ver Interme... Intermeição Intermeição Interme... Deixa eu ver O que é isso agora? Esse circo véu Eu não quero mais, não Eu quero... O que é isso? O que é isso aqui? Deixa eu ver o que é isso Eu vou voltar no... Eu quero... Isso aqui Isso aqui Vamos ver quem vai ganhar Ah Isso aqui O que foi agora? Ah 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 Play Bude blibla blubli blá Põe Bli blibli blá blibla blá 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 A linguagem da poika Não virou uma poika? Eu virei uma poika Uh 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 O que é isso hein? Tratou, tritou, tritou, cru cru Triturador Nossa Oi coelha O que é essa coelha? Essa coelha tá com cara de porca disfarçada de coelho Eu não confio nesse jogo Oi coelha Oi tudo bom? Como vai tu? Por que que eu fiquei parada na frente da coelha? Ah tá Oi tudo bom? Vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Uh 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 Sai daí não Não, não Ó, ó, ó Tá vendo? A boneca é toda É pior do que a poika pra andar Peraí O que é que esse caba tá fazendo com essa arma? A poca tá ali Ai ui 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 Ela tá sentada Ela tá sentada Deixa eu ver se eu desço as escadas Por que que essa bicha só anda correndo hein? Tem uma mala preta Pra pagar essa mala pra quê? Ah ah Que susto Esse caba me matou de um susto O que é isso aqui? Pera por mim Eita É pra me pegar um negócio aqui É o que? Tom, tom Eu tô pensando no martelo Onde é que tá o martelo? Ai eu tô com dor de cabeça Eu vou andar Feito uma minhoquinha de joelho Que é mais devagar Oi tudo bom? Tô de joelho Tu vai ficar de joelho também Me respeite que eu sou maia Epa Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Eu vou correr atrás de tu Espera deu Espera eu Espera eu Ai meu pai Ela virou um verde Ela virou um verde Lá vem ela Esse eu não entendi Eu morri? Por que de repente Vem pra cá? Eu tenho que botar pro jogo Foi que houve Saiu todo mundo do jogo Tava um jogo tão bom Só porque eu não tava morrendo Isso é bullying Tô fazendo bullying com a veinha Só porque eu não morri Eu voto o que agora? Nesse langanha aqui Tome 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 Pronto Já votei Tá votado Não voto mais Nini não sei o que Não sei o que O que é agora? Essa bicha verde de novo Infectone? Então tá Infectone Foi quatro infectone Cinco infectone Seis infectone Não Eu quero infectone não Hã? Ui Ai meu Deus Gente começou Ai 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 Ui O que é Beck? Beck? Princesa Não sei o que Por que que tá piscando O nome da princesa Ela que é o infectone Olha Eu tô no meio da rua Perto de um carro de polícia Não sei não O que é isso não Peraí calma Gente calma Não sei Eu não sei o que que é isso Ai 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 Eu tô com saudade Da Beck Tava nessa casa comigo Naquele dia Vocês viram Naquela É porque aqui Eu tô jogando Essa Ping Horrorosa Sozinha Tá Como é que a pessoa faz Pra ficar bem miudinha Eu tô vendo Eu tô vendo Uma casa ali Olha Porque Em vez de olhar pra frente Tá abestaiada Abestaiada Da cabeça de milho É ali a porta Ó anta Anta Aí ó Ó urubu Aqui ó urubu Ó Pronto É só correr Abestada E é só Ela fica esfregando a cara Na parede Ó a idiota Não pulei Não mata eu Não mata eu Abro Corre Corre Ela fica Ela fica Cheirando a terra Ela fica Cheirando a parede Essa doida 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 do badalo Pro livro Essa poiquinha Ela não quis me matar Porque não quis Porque ela ficou Na minha cara Como é que anda Que esse troço Eu tenho um olho Dessa boneca Essa bicha Da cara de biela Vai cabelo de milho Sai daí Pia Pia A anta Eu acho que ela Pensa que é Uma lagartixa Aí fica assim Sabe Parecendo uma lagartixa Pia Pia A bicha da cara De trincheiro Banguela da venta De belão Sai Sai daí Eu tava atrás da bicha O bicho não me viu Ai, ai, ai Ai, meu pai do céu Alguém me ajude Alguém me ajude Ela tá Ela me matou De novo Essa queigua Minuto e joguei Eu só morrendo Só vou Só mais essa vez E pronto E vou terminar o vidinho Eu não tenho idade Pra ter tanto medo Não Já tô toda suada Pessoal Até os sovacões Desculpa aí Meu jeito A beca não quis gabar Com o meu Porque eu já gavei Esse jogo Com ela No canalzinho Né Canalzinho Nada Canalzão Mais de 50 mil Já valeu Pessoal Obrigadão Sim, por falar nisso Eu quero agradecer Ao apoio de vocês Ao canal da mamis Da beca Viu, gente O que é que eu faço Aqui agora, hein, pessoal Tem que votar No langãe, né Cadê Já tem um aqui Votado Fui eu O que é isso, hein Ai, ai, ai Vamos ver Esse aqui Booty O que é que é booty Eu não sei o que é que é booty Bora votar no booty Eu não quero esse infector Tô no marrinho Aí, eu quero agradecer O apoio de vocês Que dentro De menos de um dia A gente alcançou 2 mil inscritos Gente, vocês são incríveis Agora, muito obrigada Pelo apoio, tá E A culpada disso tudo É a Rebeca Skin Que se não fosse ela Vocês não tinham conhecido O canal da mamis Obrigadão Viu, pessoal O que é que eu faço agora? Donde eu roubo Rube, jibi, 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 jibi Tá Vamos lá Agora ficou a tela O que é isso? Tem um ninja aqui Olha Eu odeio essa Eu tenho que pegar Eu tenho que pegar esse martelo Pra meter na cabeça dessa poica, né Pia E onde é que eu peguei esse martelo, gente? Pia Pia, Anto Fica pra lá, pra cá Pra lá e pra cá Oi, tudo bom? Cabelo de mim Toim, toim, toim Toim, toim O que é que é isso? O que é que é isso? Ping Ai, ai Eu tenho que correr, né? Corre Corre negada Corre negada O jogo começou Ela já tá me dando tempo Ó Ela quando começa o jogo A doida Onde é que eu tô indo, hein? A cara A cara do negócio Como é que eu tô indo? Ah, aqui Aqui não, doida Não, não É sério Agora eu não tô me vendo Eu já não sei andar sem Me vendo Imagina não me vendo O que é isso aqui? Gente, eu fiquei invisível O que é que é isso? Agora eu tô vendo Ah, porque parece que tem uma 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 Ah 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 Horrível Ela é toda verde Ah Ela é verde Tem a metade da cara Parece mais o ar Aquele bicho de terror Do filme de terror Que eu odeio Terror Essa poica Cabeça de poica Cara de poica Focinho de poica Bicha feia Sua cagona Sua peidão Não quero você mais não Eu vou terminar por aqui O especial Depois eu gravo mal Tô toda suada Morro de medo Não tenho nada pra essas coisas Ah Ah Beca Me desprezou a mami Não De peço Não Que joga A mami Não É não pessoal Ela não desprezou Ela tá preparando um vídeo Da hora Pra vocês Tá Beijão E fica com Deus Tá Peço A beca A beca tá mandando Salve pra todo mundo Salve pra vocês Do último vídeo Ali da live Obrigada a todo mundo Que participou Me dá o meu coração De volta Teu coração de volta Como assim Fica o que Ficou com medo Ai Deixa eu ver aqui Eu vou Ai senhora Não tô Em vez Eu não Vendo O que é isso Que tá rodando Um bocado de Poco Quero saber de vocês Mais não Suas Póicas Cagona Como é que eu faço Pra sair daqui Agora Shopping Eu quero ela saber De shopping Como é que eu saio Do jogo Já saiu do jogo Ah eu tenho que parar O vídeo Então É isso pessoal Fica com Deus Obrigada pelo apoio Continue sim Apoiando o nosso canal E dando ideias de vídeo Viu dicas Bye bye Fica com Deus E até a próxima Tchau Lobichos e Lobichas Dá um tchau Aqui Tchau Nossa A voz dela Pessoal Ai Mas você foi Que é isso A hora do gato